A Universidade Federal do Agreste de Pernambuco, o FAP, torna público o concurso público para preencher as 55 vagas em cargos técnico-administrativos em educação. O edital informa que o conteúdo programático terá questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática, legislação aplicada ao serviço público federal e conhecimentos específicos de cada cargo. O prazo de validade do concurso público será de dois anos, podendo ser prorrogado uma única vez. Legenda por Sônia Ruberti